Olha, hoje não é gente, tava tão animada pra minha primeira aula, queimei o look, não queimei não, eu vou vir com a mesma roupa quarta-feira, eu vou vir, nem gastei o look, faculdade aqui, do ladinho de casa, nossa eu passei igual um foguete, parecia a nave espacial da Xuxa, Vum, tudo que eu quiser, o cara lá de cima, vum, não deu nem tempo, e enfim, eu acho que tem até DJ ali, tá tocando o trap, quando eu vi, gente, eu já vi o carro da polícia, eu falei pronto, deu alguma merda, nada, tudo tranquilo, primeiro dia já deu merda, lotado, lotado, era festa, era tudo certo, era festa, Olha isso